Não, tem muita gente que engorda pra caramba embarcando, porque, por mais que seja um serviço longo, 12 horas de trabalho, mas tem, assim, de manhã, acho que, se eu não me engano, é de 5 até às 8, porque tem gente que está no turno, aí quem sai às 7 não consegue tomar café às 7, aí eles estendem até às 8. Então, de 5 às 8 é café da manhã, de 9 e meia até 11 tem um lanchinho lá, um biscoito, um café, aí de 11 e meia até 1 hora é almoço, 3 horas da tarde tem outro lanchinho, você come o dia inteiro, aí 6 horas da tarde tem a janta, de 6 às 7, 7 e meia, aí umas 9 horas da noite tem a... Ceia. Não, é o lanche da noite, e tem a ceia, acho que é 11, 10 ou 11 da noite. Isso, cara. Tem umas 8 refeições diárias lá.